O que é a Marra do Parceiro? O pessoal está fazendo entrevista sobre o futsal O pessoal do nosso time Que feirinho velho! É um feirinho pra caramba velho! A tropa de elite aqui do futsal da Cartelecom Tropa de elite Nosso presidente O que é o nosso presidente? 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 O que é o meu folk mindset? O que é a saúde? A gente, como estamos muito longe da família, o horário de manhã aqui é a noite no Brasil, então provavelmente não encontrar a gente dentro de casa. O negócio que eu estou mostrando desde aqui é que o governo é muito parecido com o Brasil brasileiro. A gente até mesmo, por causa mais do clima de verão, é muito parecido com o Brasil. Eu não tenho sido muito triste não, eu tenho ficado muito triste, mas já estou acostumado a ficar fora do Brasil, já estou acostumado a ficar fora de casa. Eu estou indo para o meu quarto ano seguido, fiquei um ano na Espanha, voltei ao Brasil, mais dois anos em Portugal, um ano no Casa de Estão e agora aqui. Então o que a gente faz aqui é mandar muita mensagem, SMS, internet. E aí Eu já comi a comida italiana, só que é um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. A comida é temperada e aqui os italianeses comem a comida com muita pimenta, medicante e doce ao mesmo tempo. Então foi um pouco complicado no começo. Mas agora a gente também mexe comendo um pouco a comida mais parecida do Brasil. Vamos nós 結imos um pouco a comida que vive aqui em Paris. E a gente também mexe comendo um pouco a comida que viveu... Mas a gente se sente que é sim o que é que é que eu diga. Não precisa de uma comida que faz alguma coisa. Mas a gente com a comida que viveu. Mas pra você que é que é que é um lugar que vem fazendo. Como a comida que viveu. Tudo bem? O que é que você pensa que é que ganha de um tipo de jejum dos dias? Então é que não tem 뻔ado. Porque você precisa de um tipo de jejum dos dias que você encontra em um tipo de diálogos, Mas não tem coisas que você tem mesmo. Então é que não tem muito tempo para você. E aí E aí E aí E aí E aí Os tempos vivos aqui não tem que ficar aqui montando treino, fazendo jogados os jogos né. Mas a cidade aqui em si, porque a gente não joga, não foi isso. O que é que sonhar? O que ele morreu em casa? Há mais uma amiga, trabalhando com esse trabalho. A gente estava vendo aqui. Ele teve que essas coisas não tinha nada de 악umar. Eles estão levando aqui, ele está não sabe. Mas não estão passando aqui então. Ele estava levando aqui, mas não está chegando aqui. Mas não chegou aqui. Foi obteção pra gente hoje é legal. Assim, no começo foi mais a questão da alimentação, né, porque no Brasil a gente está acostumado com um outro tipo de tempero, né, um outro tipo de alimentação e aqui é um pouco mais picante, né, a comida, né, então, mas agora a gente já está se adaptando. E aí